Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos orar com você em nome de Jesus. Nós vamos orar hoje por proteção espiritual, proteção pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. E você que já está aí me acompanhando nesse dia, nessa manhã, já que se aquiete, já prepara aí o ambiente para ouvir esse devocional, ter esse tempinho de falar com Deus, como tem sido maravilhoso essas nossas manhãs. E hoje não vai ser diferente, você vai receber aí uma oração encorajadora, uma palavra que vai gerar entendimento para a sua vida, que vai te livrar de armadilhas, que vai abrir os teus olhos espirituais, vai te livrar de enfermidades, de inimigos humanos, espirituais. Mas você vai aprender a se proteger espiritualmente. E eu quero compartilhar com você o leito que está no livro, Salmo 91, 3. Diz assim, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém, queridos? Que bom que você está conosco. Você que não é inscrito no canal, Oswaldo Lobo, se inscreva para que você continue recebendo nossas mensagens e nossas orações. A Bíblia diz no Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo que lista quatro categorias de inimigos espirituais, humanos, emocionais, que você deve se proteger. O primeiro inimigo é o terror da noite, que inclui todo o mal que vem do homem. Sequestro, roubo, tentativa de estupro, assassinato, terrorismos e guerra. É o pavor, é o horror, é um alarme que vem de dentro do ser humano, daquilo que o ser humano também pode fazer com a gente. Deus diz que a gente não deve ter medo dessas coisas, porque elas não se aproximarão de nós. E a primeira coisa com a qual o versículo diz é para você não temer o mal. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará da peste perniciosa. Há um livramento de Deus para todo tipo de armadilhas disfarçadas. A gente sabe que o mundo é um campo minado preparado metodicamente por Satanás para nos destruir com armadilhas muito bem calculadas. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não deixará que a gente caia na armadilha do inimigo. Ele diz, não temerais a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso livramento. A Bíblia diz que o Senhor é o lugar onde nós estamos muito bem escondidos, muito bem protegidos. É um lugar onde o inimigo não pode nos tocar. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então eu quero orar com você, eu quero convidar você para orar comigo e repetir essa oração em nome de Jesus. Diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu confesso que sou frágil e indefeso contra todos os ataques que tenho recebido das trevas e do mal. Eu estou sobrecarregado e eu preciso descansar debaixo de suas asas e sobre a sua sombra. Os meus inimigos me perseguem de muitas formas e por isso eu me sinto cercado e sem nenhuma saída. Livra-me, meu Deus, dos meus adversários que são mais fortes do que eu e levantem em volta de mim as suas defesas, as suas muralhas fortes. Eu preciso do seu socorro, Senhor, e clamo para que o Senhor dê ordens aos seus anjos ao meu respeito para que não me deixem tropeçar e nem me afastar do Senhor. Eu peço que me aceite no seu esconderijo e derrame a sua paz, que excede todo o meu entendimento sobre a minha vida. Diga em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço que fique comigo durante toda essa semana em que eu tenho orado junto com os pastores da Igreja Batista de Bom Retiro. Eu quero pedir que o Senhor me dê entendimento e discernimento para que eu possa viver protegido pela blindagem inviolável do Senhor. Eu creio que o Senhor quer me treinar para eu resistir ao mal, ao maligno, às suas hostes. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu recebo o meu escudo da fé, eu apago com esse escudo as setas inflamadas do inferno. Amém. Eu decido rejeitar a mentira das trevas, de que eu sou uma vítima frágil, e eu me posiciono como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor. Eu escolho me encher da palavra de Deus e aumentar cada vez mais o diâmetro do meu escudo da fé para garantir que nenhuma arma forjada pelo mal prospere contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra o meu ministério e contra tudo que leva o meu nome. Eu te agradeço, Senhor, por me guardar quando meus inimigos disfarçados se aproximam de mim para me fazerem mal. Eu te agradeço porque o Senhor tem me livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa em nome de Jesus. Eu te dou graças porque Jesus, seu filho, se sacrificou e morreu no meu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora juntos nós vamos orar depois dessa palavra maravilhosa, encorajadora, o qual você não é um fraquinho qualquer, você não é manipulado nas mãos de Satanás, você é um guerreiro forte, valente, filho do Deus Todo-Poderoso, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome do teu filho Jesus. Senhor, eu quero agora colocar a vida de cada um que nos acompanha nessa manhã em oração. Eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja sondando, conhecendo cada um deles, a sua história, a sua vida, a situação qual cada um deles tem vivido. Quero pedir, Senhor, que o Senhor traga a revelação que vem do alto, Pai. Que o Senhor traga discernimento, que o Senhor traga conhecimento da tua palavra, das tuas escrituras. Que o Senhor descurtinhe o mundo espiritual na frente deles, Pai. Abre, Deus, os olhos espirituais, estampa os ouvidos para que eles creiam, entendam a sua palavra, vivam, Deus, em retidão e santidade, em cumprimento, em aliança com o Senhor, Pai. Senhor, que nessa manhã, se alguém tem que fazer uma aliança com o Senhor, tem que se consertar com o Senhor, tem que voltar para os caminhos do Senhor, que seja feito isso, que haja liberação de perdão, que haja realmente, Senhor, confissão dos pecados e abandono dos pecados, Pai. Senhor, eu quero liberar a palavra de bênção sobre cada um deles, uma palavra sobre a família de cada um deles, Pai, uma palavra de cura, uma palavra, Senhor, de bênçãos espirituais, bênçãos sobre a vida deles, Senhor, que o Senhor abra portas financeiras, libere a vida financeira deles, Pai. Que o Senhor traga a cura, a cura da saúde, cura física, cura da alma, Pai, cura das emoções, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, com certos lares desajustados, ajusta os maridos, esposas, filhos, Pai, que haja transformação nos lares, Senhor, que os lares tenham uma paz, uma paz, seja inundada de paz, de amor, Pai, que eles vejam verdadeiramente que eles sintam, Deus, o amor do Senhor sobre a vida deles, que eles tenham força, Deus, que sejam homens e mulheres guerreiros, valentes, Senhor, que saibam quem verdadeiramente eles são, e que nada, absolutamente nada, possa intimidar, traga medo a eles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Pai, homens e mulheres verdadeiramente encorajados, cheios de ânimo, cheios de fé e vitoriosos, em nome de Jesus, amém, 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 dá um amém aí. Amém, queridos. Dá um amém forte, aleluiado, recebe a vitória. Isso, pega essa mensagem, pega essas orações, pita ela em voz audível. Faz com que essa mensagem chegue nas pessoas que precisam de proteção e de resposta de Deus, em nome de Jesus. Amém, nós abençoamos o seu dia, você vai ter um dia muito abençoado, e amanhã estamos aqui junto, orando novamente. Deus te abençoe. Seus pedidos de oração devem ser deixados aqui, no chat, aqui na descrição, para que a gente possa abençoar a sua vida. Fiquem com Deus. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastolou.com, tem uma novidade, que é o plano mensal, você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.